Regina Duarte nomeia esquerdista para presidir a Funarte, esquerdista declarado, e demite um conservador. E nas palavras de Dante Montovani, ele que era quem presidia a Funarte, pelo menos por três meses, nas palavras de Dante Montovani, a cultura será entregue ao PSOL. Fizemos dois vídeos aqui sobre a nomeação de Regina Duarte para essa função, uma das mais importantes de qualquer sociedade, porque a cultura promove desenvolvimento, promove vários pilares de uma sociedade saudável. Então, além de formar opinião, ela forma um conceito, ela atribui aspectos de uma sociedade, portanto, é muito importante, leva a informação, a formação e também o entretenimento, mas leva consigo as mensagens, tanto culturais como políticas sociais, então ela compõe o grupo e, então, é uma das pastas mais importantes, ao meu ver, na construção de uma sociedade. Nas palavras dele, que era quem presidia a Funarte, demitido por Regina Duarte, ele que é um conservador, esse é aquele da polêmica, que disse que o rock não é de Deus e que leva a outras questões muito difíceis da sociedade, como, inclusive, essas militâncias das feministas a favor, inclusive, de aborto. Então, disse que o rock leva as drogas, as drogas levam a ativação de sexo, aquela loucura toda, e isso acaba terminando nessas políticas de, enfim, dos feminismos e dessa militância toda que acaba sendo, levantando pautas tão difíceis e contrárias ao governo, como é o caso do aborto que eu acabei de citar. Então, nós temos aí, nós vamos falar um pouco sobre isso daí, eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos! Isso aí, verifica sua inscrição nesse canal, verifica se o sininho está ativado e se você segue nas redes sociais, porque isso é muito importante e vamos lá para a gente falar exatamente sobre isso daí, preste atenção. Muito bem, meus amigos, temos aqui ao fundo a página do Instagram, segue lá, arroba Diego Ganolli. Muita coisa bacana vem para o Instagram, não vem para o canal, destaque para essa postagem aqui, que te convida para o People, P-O-O-P-L-E, People. E também outra postagem aqui falando sobre o canal novo, ou seja, muita coisa bacana vem para o Instagram e não passa pelo canal. Então, por isso, tem também a nossa página do Facebook, tem o People, que é essa rede social aqui, que ela é muito clean, muito bacana, você vai abrir e pode baixar. O link está na descrição desse vídeo, se você entrar por este link, você vai acessar direto a minha página. Então, é importante você se cadastrar por esse link aqui da minha descrição para informar o aplicativo que eu indiquei você e você chegou lá e você também vai ser lembrado disso. E também temos aqui o Twitter, que é arroba Diego Ganolli, assim como a página do Facebook, o Twitter também é arroba Diego Ganolli. Vamos lá para a gente falar um pouco sobre essa situação aí da Regina Duarte. Então, nós fizemos alguns vídeos aqui sobre essa nomeação, afinal de contas, foi feito até um comentário acerca da demissão do Alvin, que estava lá presidindo a cultura até então, e depois daquele fato lamentável, terrível, aquele episódio da situação lá do discurso dele, todo mundo soube, isso daí foi noticiado em todas as mídias. Agora, o negócio é que o Diário Prime está noticiando aqui, com todas as letras, assim como todas as outras fontes, eu poderia ter citado qualquer uma delas, tem diversas fontes, vários sites, vários portais, o Diário Prime diz que Regina Duarte nomeia um esquerdista para a Funarte e demite um conservador. E esse é o conservador que jura lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, que foi quem falou aquela declaração polêmica acerca do Roque, né? Ele que é um maestro, foi infeliz na forma como ele se expressou, mas há um total sentido lógico no que ele falou acerca do consumo, né, de entorpecentes e outras substâncias variadas e misturadas e derivadas que acabam por levar as pessoas a loucuras e atitudes que são completamente impensadas e vão desaguar de fato na narrativa apresentada por ele enquanto presidia a Funarte, ele que é um maestro, o Dante Mantovani. Dante Mantovani. Então, a primeira notícia, a primeira manchete é que Regina Duarte nomeia esquerdista para a Funarte. Então, essa situação gerou uma preocupação e essa situação toda foi ventilada no comecinho agora do mês, no dia 3 de março, inclusive foi publicado no Diário Oficial. Foi concedido a Marcos Teixeira Campos, ligado ao PSOL do Rio de Janeiro, o cargo de presidente substituto da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. Isso daí é um negócio bastante complicado, vou até te mostrar, porque é muito importante o que eu estou falando. Dá uma olhada aí, ó. Tá aqui. Foi concedido a Marcos Teixeira Campos, ligado ao PSOL do Rio de Janeiro, o cargo de presidente substituto da Fundação Nacional das Artes, a Funarte. Tá aqui. Regina Duarte, que tomou posse no dia 4 do 3, como secretária especial da Cultura, vem realizando alterações nos cargos de ministros e auxiliares. Tá aqui até uma informação, né? Oficial, Diário Oficial da União, portaria número 102, de 2 de março de 2020. Você tá observando aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e verifica a sua inscrição nesse canal. A reprodução de documento disponível, blá blá blá, tá aqui a notícia. Quem? Regina Duarte demitiu da Funarte. Dante Mantovani, conservador e apoiador fiel de Bolsonaro, será exonerado nos próximos dias. Uma grande perca se considerarmos os dois lados da balança. O mais otimista dos apoiadores do governo Bolsonaro espera que ela não tenha sido contaminada pelos anos que trabalhou na Rede Globo. O que, convenhamos, é improvável. Agora, a matéria é muito bacana, ela traz muitos pontos aqui pra você acompanhar. Já vou finalizar aqui pra gente passar pra outra parte. Já há outros que são mais pé no chão e querem que ela peça demissão e conceda a vaga a quem estaria qualificado. Se Regina Duarte, que agora possui certa liberdade para escolha, inclusive vou fazer uma pausa aqui só pra comentar isso aqui. Regina Duarte, que agora possui uma certa escolha de quem irá compor a sua equipe. Isso daqui é um negócio muito sério. Eu só tenho nesse parágrafo e vou fazer um comentário. Usa dessa liberdade para escolher pessoas que são contrárias ao governo Bolsonaro? O que podemos esperar mais à frente? Quero lembrar que no discurso de posse, ela falou pra toda a imprensa e pra toda a gente que estava lá, de frente pra ela, naquela hora em que ela discursava e disse, eu vou lembrar que eu tenho carta branca e total liberdade, viu, presidente Bolsonaro? E olha pra trás assim e fala, não me esqueci ou não vou me esquecer disso. Então, eu já percebi vários atos de encenação dela ao ler aquele texto. Ela estava ali praticamente ao meu ver, tá? Vou até botar meu nome aqui pra você lembrar de novo. Ao meu ver, ao meu ver, ela parecia estar interpretando um roteiro de novela, dando toda uma interpretação cênica e teatral ao texto que estava proposto ali pra leitura de um momento como aquele, onde ela toma posse da Secretaria de Cultura, que é uma das pastas, de novo, mais importantes de uma sociedade, porque vai promover entretenimento, conhecimento, arte e vai promover formação de opinião. E daí a minha preocupação em ela nomear para o cargo de um conservador extremo, ao ponto de dizer que rock não era a coisa certa, não era a coisa de Deus, porque leva uso abusivo de drogas e não está errado, né? Foi infeliz na forma como disse, mas é notório, conhecido. Droga, sexy, rock and roll não é uma expressão que ele inventou. Aliás, desde o Woodstock já tinha essa máxima aí, a máxima de todo tipo de ilícito, entorpecente, natural, natural. Enfim, você já tinha lá uma gama muito grande de situações desse tipo ligados ao rock and roll dos grandes festivais de rock. Então, é uma máxima internacional conhecida, não tem nada demais nisso. A forma como ele se expressou é que foi infeliz de fato. Agora, não anula o efeito da causa onde ela deságua e não anula o caminho que faz até lá. Ele não soube explicar muito bem o caminho, mas falou com muita assertividade do trajeto e do fim. E acertou, muito bem acertado, ao meu ponto. Então, podemos utilizar a cultura para construir outros fins, para criar outros caminhos e levar a sociedade a um outro nível mais acima. Porém, fica difícil com a Regina Duarte nomeando esquerdista do PSOL, esquerdista para presidir a principal casa de arte do Brasil. Então, fica complicado? Sim, é muito complicado. Agora, vamos ler aqui o final da notícia para poder concluir. que, independentemente, a cultura não deve ser aparelhada como dantes fora, pelas mãos dos esquerdistas que têm por cultura a destruição dos valores nacionais. E se Regina Duarte não é capaz de perceber isso, alguém na posição em que ela ocupa deveria ser. Está aí a fonte para você que quer conferir o diário prime.com.br. Agora, fala que eu falei aqui no começo, Regina Duarte demite o presidente da FUNARTE, que afirmou que rock leva ao aborto e ao satanismo. E não está errado, não. Só você pegar as letras das maiores bandas de rock, né? Não vou nem citar o nome aqui para não ser injusto, mas tem várias, várias e várias e várias. Enfim. Agora, é complicado aqui no final. Vou chamar logo a sua atenção para a frase que realmente me chamou muita atenção. Está aqui nesse ponto onde diz, A cultura será entregue ao PSOL, diz Mantovani. Funcionários que estavam a cargo de confiança da secretaria também foram exonerados, conforme a mídia local aí você está vendo. Alguns afirmam que foram demitidos por ser bolsonaristas, indicando que o descontentamento de correntes de direita com a nomeação de Regina Duarte para o cargo. Mas, olha aqui, o maestro Dante Mantovani publicou um texto em redes sociais exaltando seus três meses à frente da FUNARTE e atacando a nova gestão de Regina Duarte. Abre aspas aí. Tudo isso, no dia de hoje, será entregue ao PSOL. O mesmo PSOL cujo o esfaqueador de Bolsonaro engrossou fileiras como militante escreveu. Ou seja, muito complicado? Sim, muito complicado. Está falando sobre o Adélio Bispo, né? Ela afirmou ainda que foi a pessoa mais... Ela afirmou ainda que foi a pessoa mais xingada, ofendida, caluniada e perseguida dentro do governo. E que queriam assassinar sua reputação a todo custo e jurou lealdade ao governo. Abre aspas aí. Não é a primeira... Enfim, você está vendo aqui a situação? Tem certas palavras, nem dá para ficar falando. Não é a primeira apunhalada aí que o presidente leva. A primeira foi no ventre e esta nas costas. Não é a primeira vez em que permanecerei firme ao seu lado no combate aos inimigos do Brasil. Publicou. Então, tudo isso aqui está relacionado às publicações do maestro Dante Mantovani, que foi feita em redes sociais. Agora, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se você quer estar do lado de cá, manifestando a sua opinião, criando o seu canal, defendendo suas causas e colocando o seu ponto de vista sobre o mundo ou ajudando o seu país, suas causas, tudo o que você quiser falar e defender, crie o seu canal no YouTube e alcance a independência profissional e você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, aprendendo com o meu amigo Fernando Lisboa, o amigo de bancada lá do Brasil de direita. Link na descrição para o curso YouTuber Pro. Logo embaixo, link para a Bíblia do YouTube Edice, para você multiplicar tudo o que vai aprender com o meu amigo Fernando Lisboa. Todos os links na descrição desse vídeo, eles propõem para você, oportunizam, propõem, sugerem que você esteja lá na frente com vantagens, que você tenha acesso a cursos. Se você gosta de viagens, viajar, tem várias informações na descrição sobre tudo o que esse canal está reunindo com parceiros para beneficiar você, para que você tenha acesso a promoções, descontos, cupons de descontos, tudo o que você quiser para o seu canal, se quiser equipamento. Esse fone aqui, que é um dos melhores que tem no mercado pelo preço mais em conta, se você quiser qualquer equipamento, as luzes, as câmeras, tudo o que é utilizado neste canal, todos os links para acesso a esses equipamentos com desconto exclusivo desse canal. Só aqui na descrição você vai ter acesso ao desconto, a cupons de desconto para passagem aérea, para seguro viagem, para um monte de coisa, para hospedagem, para equipamentos eletrônicos, tudo o que envolve a realidade desse canal, porque eu viajo, viajo muito, muito, viajo muito, passei muito a vida inteira viajando para cima e para baixo, porque trabalhei muitos anos como músico. Então, tudo o que envolve a minha vida, eu proponho nesse canal. Nesse canal, na descrição, estão todos os links para você usufruir de tudo isso. E se você se torna membro, torne-se membro desse canal, aí você ajuda a manter esse trabalho e diz para a plataforma que o que nós produzimos aqui tem relevância e para você também, esse canal é importante, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, verifica a sua inscrição nesse canal. Eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Verifica a inscrição e o sininho e verifica também se você segue nas redes sociais, muito importante que você pegue o link aqui embaixo e me encontre lá no People. Já estou lá indicando várias coisas aqui, estão todos os equipamentos do canal. Aqui tem as séries que eu assisto, viagens e turismo em lugares que eu gosto muito de viajar. Te falo como que eu faço para ir barato, tá tudo aqui. E para você ser um youtuber, está aqui o curso do meu amigo Fernando Lisboa. Todos os equipamentos, todas as coisas, tudo que eu tenho para indicar, ainda vou continuar preenchendo mais ainda esse perfil, você encontra aqui nessa rede social chamada People. P-E-O-O-P-L-E. People, P-O-P-L. Está o link na descrição aqui embaixo, você clica e já me encontra lá, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, fiquem todos com Deus e um forte abraço.